Boa tarde Caxias, vereador Torneirinho Aqui no exercício da atividade Estou aqui hoje na frente do hospital Gentil Filho Vim dar uma investigada aqui na matéria que eu vi hoje pela manhã Onde o cidadão na rede social se manifesta Que os médicos aqui estão sem receber E que está faltando oxigênio Então a gente vai entrar dentro do hospital E vamos tentar descobrir a veracidade dos fatos Doutor Abreu, a gente está fazendo aqui um pequeno documentário Para passar para a população Que entradas foram essas que ocorreram hoje pela manhã Que um cidadão veio à rede social dizer que está faltando médico Que aqui está sem pagar os médicos Que está faltando oxigênio Ele fazia a primeira pergunta Me desculpa assim a minha audácia O senhor está com o seu salário atrasado? O meu salário, eu posso até lhes mostrar O dia que entrou Entrou na sexta-feira Passado foi acreditado na segunda-feira Não sei o que passar, já está em dia E no tempo que você trabalha aqui Você já participou de alguma panha de falta de oxigênio Nesse hospital? Aqui nós somos excelentes Excelentes Aqui nós nunca tivemos um dia Que não pudéssemos fazer uma cirurgia Por falta de material Por falta de médicos Por falta de medicamento Por falta de oxigênio Aqui nunca teve um dia Na rede que faltasse Uma máquina para fazer um exame qualquer É claro que um exame qualquer A máquina pode dar um problema Mas a gente faz na rede Na outra unidade de saúde Então eu trabalho aqui a vida toda E eu nunca tive problema nenhum Eu pelo menos estou hoje aqui Na emergência de cirurgia E para nós aqui não tem nenhum problema Como você se chama? É... Enfermada Você é enfermeira? Sim, sim Primeira, né? Enfermada, a gente ouviu uma matéria hoje pela manhã Onde o cidadão, ele se reporta à sociedade Que o hospital se encontra sem oxigênio E que os funcionários estão há quatro meses E recebem seus pagamentos E eu queria que você me respondesse Você está com o seu salário enganado? Não, com o salário, graças a Deus A gente está em dia Em relação a vocês Qual foi o fundamento dessa matéria Mas o salário está em dia Eu sou funcionária da arquitetura E pelo que eu estou trabalhando Nunca tive, assim, atraso de seu salário Quando eu perdi, eu fui me cadastrar Com os funcionários, contratos, com o desistência Você tem quantos anos de trabalho no hospital? É... No ano que está gerado, mais ou menos um ano Um ano? E se um ano que você trabalhou Você já viu alguma panha de oxigênio acontecer? Não Não trabalhei No período que eu estou trabalhando aqui na instituição Nunca houve É... Nessa questão que falta de apoio É... Qual é o seu nome? José José José, qual é a sua função aqui do hospital geral? Eu exerço a função de motorista Você é motorista, né? É... A gente está fazendo aqui uma matéria Aqui, é... Para se reportar a... A população E eu gostaria de fazer uma pergunta Houve uma matéria lá Hoje pela manhã Aonde dizem que os funcionários do hospital Estão precisando receber O senhor está com o seu salário atrasado? Rapaz, graças a Deus, o meu está na conta Eu até gastei Até gastou Tá gastou Pois é, José Eu queria saber dessa veracidade O que eu achei muito estranho É... O hospital desse poste Estar com quatro meses do salário atrasado Que não é verdade, não é verdade? Não é não Isso aí é pura mentira Porque graças a Deus Eu estou vivendo Através do meu emprego Que eu tenho aqui hoje Muito obrigado Como vocês podem ver Esse aqui é um tanque de oxigênio Estamos aqui com o Toninho Que é o técnico Que faz a manutenção, né? Na rede E ele vai explicar pra gente Como é que funciona Esse sistema de oxigênio O sistema aqui está normal Nunca aconteceu nenhum problema aqui E eu tenho o quê? Tenho quase 30 anos de trabalho Dentro do tempo da policlínica Nunca tivemos problema com oxigênio E tem... Está suficiente aqui Estamos com quase 70 polegadas Isso aqui pode ver Isso aqui é de nossa Bastido, né? É Faixa crítica aqui embaixo Até é longe, ó É 30 Já tem o quê? 40 polegadas Aqui mostra que é a parte Crítica aqui embaixo Aqui já não é crítica O ponteiro lá em cima Está estabilizado Está estabilizado Hoje é... Hoje é quinta, né? Até sábado de manhã Ele vem pra completar Certo? Então não tem nenhum perigo Nem risco Isso aqui acontece, ó Isso aqui se traduz por quê? Como está sendo bastante usado Então cria gelo Cria gelo, né? Entendeu? Então essa tubulação Esse oxigênio Ele é todo tubular, né? Todo tubular Aqui é a central, ó Essa aqui é a central A central está aqui com costas Caso de problema Tem uma garrafa de cilindro Que evita qualquer tipo de risco Pronto Não tem nenhum risco Que consiga fazer E até hoje Nunca vi que há problema Como prometido Eu vim aqui fazer O levantamento do ocorrido Pela manhã E como vocês puderam ver Não foi nada do que foi falado Porque o vereador Torneira é assim A gente vai pra cima A gente cobra Obrigado 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 Obrigado